Nunca tarde pra mudar nada! Nunca! Não caia no canto cantarolante da idade! Se você é muito novo é porque eu sou muito novo, se você é muito velho é porque eu vou ser muito velha! Não! Aprende uma coisa, Confúcio, dois mil anos atrás disse A única pessoa incapaz de aprender é a preguiçosa